Olá pessoal beleza vídeo de hoje a gente vai começar a montar o motor gol os mx aí vai ganhar motorzinho novo aí tô rodando com ele já o motor reserva que eu tinha e tal mas eu vou colocar o motor que é dele mesmo tá tá aqui já um cavalete você vai começar a montar é o motor que já cadastrado no documento tal e eu ia demorar um pouco mais fazer mas eu mexendo nas coisas aqui eu achei um dois jogos de bronzina um estoque bem antigo aí da federal mangú as bolsinas hoje é bem caro né mas antigamente é o que tinha era coisa boa e por incrível que pareça deu certinho medida com a carcaça aqui né eu ia montar com virabrequim standard tem guardado para ele mas a bronzina é 25 25 025 025 minha carcaça 025 e eu tenho virabrequim 025 já retificado zerado aí então vou pôr na medida 025 tá vai ficar bom também cara medida boa virabrequim antigo também eu gosto de tá comprando as peças antigas motor usado que nem essas bolsinas que tem faz um tempo já tá mostrando aqui e vão começar a montagem do gol aí beleza não vai ter muita novidade é só essa peça boa qualidade aí e também tem um jogo de kit aí do gol mesmo é cabeça reta kit bem bem bacana tá eu vou tá mostrando também é um kit usado já mas com vida boa tipo é isso vai fazer bem bonitinho deixar o golzinho dando forte aí é isso aí vamos lá então pessoal isso aqui é carcaça né do gol bx aqui são as bronzinas tá vendo bem antiga as caixinhas tá bem arrebentado tem dois kits tem esse daqui também esse se eu não me engano é 050 esse aqui é 025 por 025 e não dá nem para ver mais aqui mas encaixou certinho aqui na no gol na carcaça do gol já tá como você não tava montar com um cabeçote do outro tal com o descobrador para manter a configuração que já tá nele lá nem só deu uma lavada na carcaça não dei banquinho não eu mesmo lavei em casa também ficou bem limpinho lavei com diesel depois passei um solopan ativado e tal e ficou bem limpinho não vou tentar não é vou deixar assim mesmo tá ele já é prisioneiro fino original do gol x é só que aqui eu vou ter que trocar esses dois prisioneiros aqui desse lado da carcaça do outro lado porque ele era o original 1300 tá era um 300 com o prisioneiro fino os gols x saiu assim né quem sabe tá é isso os cabeçotes aqui já também eu dei uma lavada mesmo banho que eu dei no banho tá bonitinho e é isso é original Volkswagen cabeçote bem retirado mesmo que eu tinha aí guardado tá não vou fazer retrabalho nenhum fazer um motorzinho bem bem simples mesmo é só para o golzinho rodar tá e é isso vou começar a fazer a montagem eu vou estar mostrando para vocês que a gente vai fazer vendo só só tinha original 8 letra é tudo zerado tá vendo esse lado limpou melhor mas outro lado ele também não tem trinca nenhuma uns cabeçote que tem guardado faz tempo já é eu pensava no futuro né montar um motor mais forte tal então eu guardei esse cabeçote de 8 letra porque os kits mais forte é são usados cabeçote é o pessoal usa do cabeçote baixo mas põe também uma 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 sobre uma letra mais aqui que é vendida também na certifica de preparação é cara né a gente fica top aí tem gente nem sabe o que é isso mas é isso né então vamos lá essa montar aqui eu já volto aí é pessoal vou montar a frente aqui ó essa que tava tá vendo esse virabrequim tava na minha Kombi né o virabrequim que eu retifiquei não tem muito tempo e eu desmontei o motor da Kombi como eu tô reformando ela aqui vou fazer também um motor bem feito também vou fazer o motor de novo e eu tenho virabrequim stand para com a Kombi e para montar a frente do virabrequim tá vendo tirei essas engrenagens tirei o saco aqui grandão essa cor de boa da raven um saco muito bom é meio útil né então para montar é essa essa bronzina que não sai do virabrequim né tem que tirar ali ó a engrenagem então você sempre põe esse pininho para lá para lá de lá tá vendo ele vai encaixar certinho aqui porque é um já é bronzina do 025 é uma bronzina 025 que ó tá vendo tá bem justinho sem folga e a diferença dessa daqui é que essa daqui é mais alta né essa daqui não encaixa na carcaça ali a caça da Kombi ela é um milímetro dois ou três não lembro que esse aqui é 025 a diferença da bronzina antiga com bronzina é nova vendo esse aqui metal leve é nova esse aqui federal mangú antiga ela mais pesada também é coisa tá vendo o f fm não dá para ver aqui ó dá para ver então agora vou montar esse aqui eu vou aquecer essa peça aqui para encaixar ela na hora de encaixar esse está vendo os dois pontinhos aqui que é o ponto do fosca né se você montar errado o carro não funciona sempre virado para frente tá tem que ter uma tá vendo essa cavidade aqui para dentro eu vou aquecer e vou colocar aqui ó eu vou dar umas batidinha para ela entrar beleza eu vou montar aqui não vai dar para filmar montando que eu vou ter que bater com mão e vou aquecer esse que vai estar quente e é isso montar essa frente aqui é pessoal já montei a frente aqui do meio branquinho e tá vendo sempre com o buraquinho do pino né que vai encaixar na carcaça para lá essa daqui da mesma forma tá é sempre tá vendo que ele é não é bem no centro então ele põe para lá então já montei as duas aqui agora aqui ele é bem fácil de montar quando você aquece essa peça aqui ela está de lata daí você só coloca aqui cuidado né você coloca o alicate e cabronzinha velha mesmo assim ó só encosta assim né para não queimar a mão e empurra tá vendo só encostei assim e empurrei aí esse aqui ele carçou lá certinho é sem fazer esforço né sem precisar bater forte é deu certinho beleza agora eu vou pôr ali no carcaça eu já coloquei aqui o distribuidor para deixar aqui mais ou menos né no cilindro número 1 ali eu só jogo agora ela aqui em cima eu não coloquei os pininhos já tá vendo tudo espininho na carcaça é importante ela já desce o virabrequim e depois com o comando tal vou tá mostrando também aí depois eu não consigo filmar e mostrar ao mesmo tempo porque né não tem um tripé grande e aí fica difícil a gente manobrar com uma mão aqui explicar também e filmar então beleza eu já voltei com o virabrequim já colocado aí pessoal o motor já tá praticamente pronto a fechar mas já coloquei o comando aqui talvez peça tudo limpo né tudo sem óleo mesmo e aqui é o seguinte essa pecinha aqui é muito importante tá vendo ó isso aqui você não pode esquecer eu deixo aqui vou passar cola em volta dela e mais importante ainda esse aqui ó ali ó tá vendo no na engrenagem do virabrequim tem dois pontinhos e na engrenagem do comando é um pontinho só focou aí se dá pra ver ali percebem teu é esse é o ponto do carro se montar errado não funciona tá e então é isso agora a gente puxa aqui pro cilindro número 1 e aqui o ponto tá tá no cilindro número 1 então o ponto do carro tá certo já o comando é importante ser você ver se não tá com muito jogo aqui ó tá vendo ó dá uma mexidinha aqui ó o foguinho bem bem mínima ali tá vendo isso aqui na pasta mas se é muita folga ele vai bater um pouco de comando tá vai rodar mas vai bater comando agora vou passar cola aí eu vou fechar a carcaça que eu vou colocar por cima que eu já já montei aqui também os comandos que os tuchos porque os tuchos do lugar a bronzina no comando também então agora é passar cola né essa bronzina aqui também ó que é do lado da carcaça é passar cola e encaixar o motor ali beleza foi só alegria e vamos começar daí não mexer com cabeçote essas coisas acho que eu vou pelo menos colocar o e como eu tenho a junta de dentro aqui eu vou colocar fechar o meio e vou colocar só as camisas eu tô sem a junta da capa do tucho então vou ter que comprar um jogo de junta por causa dessa junta aí que eu tô sempre né hoje é domingo amanhã eu compro termino de montar né amanhã noite vocês vão ver no vídeo aqui já mas eu vou terminar depois daí então vamos lá passar cola o certo seria uma cola boa né mas vou passar uma cola que eu tenho ele mesmo né sem muito excesso e vai dar certo também beleza então isso vamos lá esse motorzão aqui pessoal já passei cola aqui é se tiver receio se primeiro torqueia depois se tira e passa cola mas aqui a gente já passou cola direto já vou montar tá sem muito excesso de cola tá e ali você tem que passar em cima da peça ele também vou colar os dois lados vou jogar em cima aqui e já era é pessoal já fechei o motor aqui antes de eu torquear eu já encaixei a bomba tá vendo que ela fica molinha coloquei a juntinha já encaixei a bomba e também coloquei o retentor do volante ali já tá agora vou troquear aqui com três quilos e meio e dois quilos porquinha três aqui beleza já volto que ele tô troqueado aí e só aí pessoal esse que é o jogo de kit que eu tô colocando aqui ele é original da Volkswagen cabeça reta ele é 95 é 40 85.95 e ele é desse ele alto mas ele é furo para prisioneiro fino só é original dos Gol BX tá eu vou vestir sair o cabeçote alto e prisioneiro fino então é isso eu deixei aqui a luz com um milímetro e meio um milímetro e meio quase aqui é a luz do aqui ó pistão não vai precisar por calço nenhum é isso agora eu vou terminar de montar aqui e nós já volto e depois a gente vai pôr o cabeçote que fica certinho então aqui já terminamos de montar o motor é usa essas porquinha 15 e os que me oito né e também aqui eu tudo para fuzinho do travante e tal para dar uma caprichada no motor é nesse caso aqui eu coloquei essas lata aqui ó originalmente das Kombi para ajudar na refrigeração do motor tá e agora vamos escalar as óculos aqui e pôr no carro lá já ver ele funcionando e ver que vai dar tudo certo também já vamos ver se a gente faz isso hoje ainda tá vendo ficou bonitinho tudo limpinho e a gente vai rodar com óleo uns dias aí depois a gente vai fazer outra troca de óleo então é isso aqui já que já tá no gol no gol eu monta as latas por cima depois coloquei uma bomba de e 26 milímetros tô usando os balanceiros da Kombi também diz que tá mais torque aqui ó vamos ver vamos colocar as elas pelas obras aí e vamos pôr no carro lá já vamos ver ele funcionando E aí pessoal já coloquei o motorzinho no gol aí tentei as vasos, óbvio, vamos lá de novo e coloquei o tampinho original do gol pra mim o tampo original com os cabos pequenos eu coloquei as pontinhas eu tirei essas pontas que é da branca de pino tá vendo? e coloquei essas pontas aqui que era a tampinha normal porque as do gol não tem muito pino aí tô usando ali a combina do M1 e aí tá isso aí vou precisar só um arcar com isso agora ali mas tá de boa tá acelerando bem e tal e o motorzinho dele mesmo no final agora coloquei todas as latinhas aqui em calma toda a plenicora vou melhorar essa piação aqui vai ser tão seguido com o outro dia é vou fazer mais isso mesmo coloquei umas festinhas que eu tinha guardado aí também já limpei o farol é vamos lá começar a mexer no golzinho mexer ele bonitinho aí aqui ó aqui ó fordento ó tá de boa aqui ó partidinha sem acelerar ficou bom de partida também e aí o 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 tchau